MÚSICA E como vocês podem ver, galera, eu estou aqui novamente com aquele mod de animações, galera, do Minecraft que vocês curtiram pra caraca, beleza? Como vocês podem ver, galera, eu estou aqui mandando o Mo Walker aqui, né? O parceiro do Michael Jackson, tá ligado? E é isso, né, velho? Como vocês podem ver, galera, realmente essas animações aqui é bem da hora, é bem legal, tá? Se você não viu o último vídeo, velho, que eu trouxe aqui com esse mod aqui também, assista lá, galera. Assista esse e depois assista aquele lá, beleza? E tamo junto, manos. Agora vamos que vamos aqui entrar aqui numa partida, galera, desse Carrials aqui, bem de boas, beleza? A meta desse vídeo aqui será 1.500 likes também, tá? Então já vai deixando seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sino e vamos que vamos para mais partida. Beleza, manos, cai aqui no mapa Cidade de Ferro, velho. E nossa, galera, eu adoro quando está iniciando a partida aqui e eu fico dando esse soquinho aqui, tá ligado? A câmera meio que deixa mais da hora e tal, mano. Realmente parece que está dando um soco de verdade, né, o personagem e tal. Enfim, vamos que vamos, né, velho? Se equipar aqui, beleza? Vamos rushar agora para esse Fist. Calma, TG. Caraca, já, mano, ó. Meu Deus do céu, velho. Caraca. Eu bati no cara com o bagulho no foguete, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. Vamos combar ele, beleza? É muito da hora, mano, essa animação. Beleza, ó. Agora está conseguindo a gente. Pá, come isso aqui. Agora a gente faz o seguinte. Vem aqui, que faz isso. Pá, vem aqui. Vai esse capacete, beleza? Meu fove está no 90, ótimo. Agora a gente rusha para ele aqui, esse parça. Não sei se ele quer print ou quer me matar esse pá, né, filhão? Qual foi, parça? Se você quer print ou quer me matar? Ele quer print, mano. Beleza, filhão. Pode tirar sua print. Beleza, mano. Print cheirada agora. Vamos, bora lá então, manos. Beleza, agora já veio mó loucão também, velho. Beleza, calma. Beleza, matei. Boa, moleque. Agora a gente está com isso aqui, gente, ó. Calma aí, uma Ender Pulse. A gente pode estar com esse Ender Pulse lá direto no Fist. A gente vai poder sair se equipando. Nossa, velho, o cara... Mano, o cara veio mó loucão aqui, ô louco. Calma, TG. Calma. Cadê o cara, velho? O cara está vindo. Ah, não. Vou matar esse cara aqui, manos. Qual foi, parça? Nossa, ele quer print esse cara aqui? Beleza, filhão. Será que foi ele que tinha me irritado ou não? Ah, sei lá. Vamos tirar a print. Beleza, vamos. Print cheirada, golpe RP. Vamos que vamos. Tomar aqui na cara agora, parça. Já toma. Já toma, filhão. Vai, cara. Não vai me irritar, não? Aí, estou com o Ender Pulse, mano. Ele me deu uma Ender Pulse aqui. Eu vou atrás dele com esse Ender Pulse, vai. Beleza, beleza. Beleza, filhão. Agora eu tinha a toma na cara, hein. Sinto muito, mas tomou na cara, filhão. Beleza. Beleza. Nossa. Vou comer isso. Vamos chutar para cá de volta, manos. Agora vamos tentar já os outros carinhas. Tem um carinha ali, ó. Vamos chutar aqui para a ilha dele. Já poder pegar ele aqui bem de boas. Ele quer print esse par? Pode tirar sua print, filhão. Beleza. Print tirada, golpe RP. Vamos que vamos. Agora você vai na mão, parça. Beleza, foi na mão. Agora esse parça aqui está vindo também, galera. Não sei se ele quer print, quer me matar, né, velho. Ele quer print, beleza. Beleza, galera. Atirei print aqui com geral. Agora bora lá, filhão. Gol PRP. Agora tem essa não, parça. Nossa, ele veio com a varinha de repulsão, mano. Meu Deus do céu, velho. Sai daqui. Sai. Sai daqui. Sai. Sai. Meu Deus. Nossa, eu usei foguetinho com medo, velho. Eu louco. Eu achei que ia cair no void, mano. Mas de boa. Vamos vir para cá agora? Nossa, agora ele está com a parada em mim. Está de sacanagem, né, parça? Nossa, mano. Meu Deus. Agora deu ruim. Agora deu ruim. Nossa, ele veio junto comigo? Beleza. Quem venceu o jogo? Eu e ele era o último da partida, galera. Acabou que ele venceu o jogo, velho. Nossa, mano. Que doideira. Deixa eu colocar aqui como isso. Muito engraçado, velho. Enfim, vamos para mais um. Mapa correto. O famoso mapa aqui é correto. E essa é a piada horrível que eu assisto todo o vídeo. Beleza? Vamos aqui. Vamos ruxar, né, parça? Vamos pegar nossos itens daqui de dentro, mano. Vamos se equipar. Tem coisa aqui dentro também, ó. Beleza. Tinha umas paradinhas. Agora bora ruxar. Para ver se consegue pegar itens melhores aqui nesse fiche. Beleza. Aqui, ó. Conseguimos um arco. Arco power 5, velho. É louco. Aí sim, né, meu parça? Esse é o esquema. Tem que ser desse jeito. Quase que eu me mato aqui à toa. Que burrice, TG. Mas, finalmente que eu consegui chegar aqui, né? Fiz outro MLG block ali, bem safe. Tomara que ninguém me mate aqui, né, velho? Se alguém me matar, eu vou ficar muito bolado. Mas, enfim. Chegamos aqui. Pá. Eu acho que o bolo fica desse lado, velho. Não sei por que eu estou indo para o outro lado. Ou não, né? Sei lá. Eu estou ficando meio louco da ideia. Ah, que parça aqui já, mano. E o louco? Meu Deus, tem cara aqui já. Caraca, velho. Calma aí. Calma, TG. Vou ficar ligado esse maluco aqui, mano. Ele comeu alguma coisa lá. Deve ter comido a maçã, velho. Então eu vou comer a maçã também. Caraca já, mano. Meu Deus, fala aí, parça. Ele quer print. Beleza, filhão. Nossa. O cara já desceu aqui matando geral, mano. Então eu vou matar os dois. Beleza, 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 beleza. Nossa, nossa, nossa. Vou morrer. Vou morrer. Beleza. Está aqui esse aqui no void. Agora eu volto aqui nesse cara. Já viro aqui nele. Olha o céu, velho. Mano. Caraca, velho. O meu botão de dash print deu uma bugada, tá ligado? O cara estava meio que me combando na parede porque estava bugado. Mas de boa. Voltou já, né, filhão. Consegui me matar geral, mano. Na real, consegui matar só dois, né, velho. Mas enfim. Falta mais dois carinhas na partida. Ia poder ganhar. Então eu vim pra cá, velho. Calma aí. A bússola está voltando pra cá, TG. Se liga na bússola, TG. Ó. Tem um cara bem ali, ó. Ele está fazendo placa lá na ilha dele, mano. Vamos estar com a Cinderpul lá diretão, então. Beleza? Nossa. Que bom que o Cinderpul não me matou. Olha aí, parça. Beleza? Vou tirar o meu print. Beleza, mano. Print tirado. Agora bora lá, velho. Gol PRP. Vamos que vamos. Vamos que vamos, filhão. Vamos que vamos. Agora sim, galera. Meu Deus. O cara veio mal loucão, velho. Meu Deus. O cara veio mal loucão. Meu Deus. Agora eu morrer. Agora eu morro. Agora eu morro. O cara veio mal loucão. Não. Ele não veio atrás de mim, velho. Que sorte minha, mano. Calma, eu matei. Nossa, velho. Meu Deus. Ele veio mal loucão, galera. Caraca. Calma, eu vou matar ele. Beleza, matei. Boa, moleque. Não sei como é que eu fiz isso, mas fiz. Beleza? Vamos se equipar, pá. Agora a gente faz o seguinte. Volta pra cá, mano. Agora falta a gente achar o último carinha, né, velho? Que se pá, ele tá pra lá. Eu não sei se ele é escrito. Mas enfim. Vamos ver se vem coisas boas aqui nesse baú. Beleza? Tem dois arco-power 5, ô louco. Tô a pé até demais, né, velho? Mais de boa. Vamos ver se tem coisas boas aqui, ó. Tem uma bota P4. Vamos vestir essa bota. Vamos tirar esse arco aqui porque eu já tenho um power 5 aqui também, ó. Que vai ajudar a gente pra caraca. Tá com isso aqui fora. Só precisar de uma enderpool. Só que eu acho que eu não vou pegar enderpool agora, não. Acho que vou tentar arruxar aqui normalzão mesmo. Talvez a gente consiga achar esse último cara, né, mano? Nossa, coloquei o bloco ali errado. Ali, o parcer tá bem ali, ó. Ele é escrito também, velho. Beleza, filhão. Vamos tirar uma print. Deixa eu só pegar as coisas aqui de dentro antes. Uma maçã. Ó o parça ali, mano. Tô chegando aí, parça. Vamos tirar aquela printzona. Logo após a gente vai tirar aquele PRP loucão, filhão. Tamo junto. Agora sim, galera. Agora bora lá com o PRP, filhão. Vamos que vamos. Bora lá, filhão. Toma aí, beleza. Vamos se equipar. Toma um capacete P4. Eu vou até ficar com as pá de diamante, mano. Porque ele tá com menos armadura que eu, beleza, hein? Vai ficar um pouco mais justo. Vai, de madeira, vai. Vou pegar de madeira, hein? Ah não, de madeira ele pegou, velho. Beleza, então. Vamos lá, vamos que vamos. Bora. Bora, parça. Agora sim, galera. Vamos lá. Ui. Beleza, vou matar. Beleza. Boa, moleque. Conseguimos, galera. GG, velho. Realmente, achei que ia morrer, mano. Não é louco, mas acabou dando certo. Galera, é o seguinte. Quero meio que no mapa especial de Natal, velho. Olha só, mano. Como é que o personagem da Succa é muito engraçado. Muito engraçado mesmo. Enfim, vamos que vamos, né, velho. Na última partida, o cara quase que mata a gente. Só acho que a gente tava com foguetinho, né? Aí eu usei o foguetinho, pá. Voltei, acabei matando ele. É engraçado também até a animação da gente... Em cima do dragão, tá ligado? Ele fica meio que engachado e tal. Muito da hora, mano, esse mod. Enfim, vamos que vamos, né, velho. Pegar as corredas aqui de dentro. Beleza, ó. Vamos colocar esse capacete, pá. Vamos subir aqui agora. Boa, TG. Nossa, calma. Agora a gente faz o seguinte, ó. Vem aqui, pá. Se taca aqui, beleza. Agora vamos ver se tem itens aqui ainda, mano. Se os caras já não tiver ruchado aqui pegado, né? Acho que provavelmente vai ter sim, vai. Beleza, ó. Teve, mano. Ó, essa espada aqui tem... Não, não tem nada. Eu achei que ia ter Fire Spect. Olha, acabou que não tem. Ó o parça aqui vendo, meu irmão. Tão mal loucão, mano. Você é louco, filhão? Vai tomar na cara aqui já. E o parça tá meio bugado, não parece, mano? Olha só, não parece que ele tá meio bugado? Caraca, velho. Que doideira, hein? Eu também, parece que eu tô meio bugado. Tá aparecendo a minha armadura. Não gostei muito disso, não, mano. Olha só. Isso quando vai ficar aparecendo meio que a armadura, tá ligado? O único ruim dos mods são esses, né, mano? Esses bugs doidos que tem. Enfim, vamos que vamos aqui tacar esse aqui, nós. Vamos subir. Bem safe zone. Sai de mim, caramba. Para, bug. Para, bug doido. Meu Deus, mano. Olha como é que eu tô. Ué, cadê? What? Mano, eu tava sem... Ô, louco, velho. Eu tava sem meus negócios, galera. Ô, louco. Caraca, velho. Meu Deus, cadê meus itens? O que é isso, velho? O que tá acontecendo, mano? Meu Deus. Meu Deus do céu. Olha só isso, galera. Caraca. Mano, que bug doido, velho. Caraca, mano. Olha só isso, velho. Mano, o que aconteceu comigo, galera? O que tá acontecendo, velho? Olha só isso, mano. Olha o que tá acontecendo comigo. Meu Deus do céu, velho. Calma aí. Deixa eu aproximar mais um pouquinho, galera. Pra ver. Caraca, mano. Olha só que engraçado, velho. Caraca, mano. Que doideira. Olha só o que esse mod fez acontecer com a gente, galera. Caraca, mano. Modo da hora, hein. Enfim, vamos que vamos agora descer aqui, velho. Rapidão. Pra ver a gente conseguir pegar os carinhas, né, mano? Que vai tá aqui embaixo. Caraca, é uma doideira aí. Gostei desse bug, galera. Realmente bem da horinha. Enfim, vamos que vamos agora, velho. Vamos tentar pegar os caras que faltam. Falta um tal de Mateus. Um tal de Legendo. E um tal de MK, né? Então vamos tentar achar esses parques. Esse parques deve ser escrito, né, velho? Esse cara aqui, será que quer matar ou quer print? Qual foi, filhão? Qual é a que é, parça? Acho que ele quer print, velho. Beleza, filhão. Pode tirar outra print. Beleza, mano. Tirei a print com o parça. Agora bora lá, velho. Gol PRPzão. Loucão. Opa. Calma. O servidor lagado. Meu Deus do céu, velho. Calma, TG. Beleza, matei o parça, mano. Agora a gente come isso aqui. Caraca. Até agora eu fiquei impressionado com aquele bug, tá ligado? Você viu o que aconteceu com o nosso personagem, mano? Meio que a barriga dele saiu, né, e tal. E ele cresceu. Parece até que virou um Enderman. Que loucura. Mas de boa. Tem um parça ali agora, mano. Vamos tacar um Enderpool lá na ilha dele. Pá. Fala aí, filhão. Beleza? De boa contigo. Vamos tirar uma print. Beleza, galera. Tirei a print com esse parça aqui também, velho. Agora vamos deixar ele vir. Vamos, filhão. Bora. Gol PRP. Agora bora, mano. Ele tacou o speed nele, eu acho. Ele vai tentar me matar na mão? Tá de sacanagem, né, filhão? Porque você quer me matar na mão. Vai tomar na cara. Nossa, velho. Ele voltou. Meu Deus do céu, mano. Agora eu tacar isso aqui nele. Beleza, matei. Pô, parça. Você quer me matar na mão, filhão? Tá de sacanagem, né? Eu posso ser ruim, mas eu não sou tão ruim assim pra morrer na mão assim fácil não, velho. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu tacar isso aqui em mim, ó. Beleza, ele tinha um peitoral, mano. Ô, louco. Caraca, o meu era de ferro, o do cara era P4. Mas enfim, vamos que vamos agora achar o último carinha, mano, na partida. Que se pá, ele tá para lá. Então vamos aqui nele, né, velho. Cadê você, meu fera? Ali, ele tá lá naquela ilha, ó. Será que ele é inscrito ou quer me matar? Pula aí, filhão, beleza? Ele quer me matar, mano. Eu percebi que o cara quer me matar. Boa, moleque! GG, galera. Espero que vocês tenham curtido essa partida aqui, mano. Mas bom, galerinha, foi isso aí, tá, mano? Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado nenhuma dessas partidas aqui da SkyRise. Se vocês quiserem ver mais vídeos assim da SkyRise aqui no canal, já sabem, né, mano? Deixa o like aí nesse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, velho. Ative o sino, mano. A meta desse vídeo aqui será 1500 likes, tá, galera? Pra me trazer novamente aqui vídeos assim, né? Trazendo animações aqui pra vocês aqui no canal, beleza? E tamo junto, manos. Se vocês quiserem baixar esse mod, eu vou deixar ele aqui na descrição, beleza? Juntamente com o Forge, ô louco, velho. Caraca! Colocaram alguma coisa ali que eu pulei altão, galera. Enfim, é isso aí, né, velho? Vamos mandar novamente aqui o parceiro do Michael Jackson, tá ligado? Tamo junto. Muito obrigado, triste do vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui!